Olá, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o biólogo Fabrício Assunção e esse é o canal Bioexótico. Se você não segue a gente no Instagram, já deixa o Instagram aqui embaixo, o Bioexótico, e se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like antes que você esqueça, meu amigo, porque é muito, realmente muito importante pra gente. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês como, quando alimentar e onde manter a sua tarântula filhote ou sling. Se você não sabe o que é sling, sling é a abreviação da palavra spiderling, que é o filhote da tarântula. É a tarântula pequena. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque assim você vai saber como manter seu animal saudável e vai evitar o estresse excessivo dele ou desnecessário e o seu estresse também. Fica comigo até o final. Vamos lá! Bom, meus amigos e minhas amigas, acho que todo mundo já teve um cachorro de animal de estimação, ou um gato, ou um passarinho, ou um papagaio, ou um periquito, já teve esses animais comuns. E quando você teve esses animais comuns, você aprendeu como alimentar, como cuidar dele, quando te levar para o veterinário, onde comprar o alimento desses animais, qual supermercado, qual marca, tudo. E agora você adquiriu uma tarântula. Então você pode esquecer tudo aquilo que você aprendeu com esses outros animais, porque essas tarântulas são animais completamente diferentes. Tanto no comportamento, alimentação e exigências para você conseguir manter esse animal vivo na sua casa. Por exemplo, uma tarântula pode ficar mais do que 9 meses sem se alimentar. Tanto a filhote, a sling, ou uma adulta. Então isso daí já é uma coisa que é inimaginável para outros animais. Lembrando que ele pode ficar mais do que 9 meses sem se alimentar, mas ele precisa de água para se hidratar sempre. Mas não se preocupe, siga as dicas desse vídeo, que não vai ter erro, não vai ter problema, não vai ter estresse. E a primeira dica desse vídeo é, antes de você comprar uma tarântula, você tem que saber qual é o tamanho dela. Se é uma sling, se é juvenil, se é uma adulta. Se você quer comprar uma tarântula filhote ainda, eu aconselho que compre de 2,5 cm a 3 cm para cima. Por quê? Porque esses animais, quando são muito pequenos, eles têm a probabilidade muito maior de morrer, sem um motivo aparente, necessariamente um motivo aparente. Então eu sempre aconselho a comprar, no máximo ali, se você quiser, se for um animal que você quer muito, 2 cm para cima. Todo animal menor que esse tamanho vai ter um grau de exigência muito maior. E se você está iniciando no hobby, eu, Fabrício, não aconselho. Já tive experiência com animais de até 5 mm que conseguiram desenvolver, mas tive animais de 1 cm que eu não consegui desenvolver, ele morreu por algum motivo ainda inexplicável. Então já deixa anotado aí essa dica, porque eu, particularmente, eu gosto de ver o animal desenvolvendo. Eu gosto de comprar ele pequeno ali, nos 2 cm dele, e ver ele se desenvolver até o animal adulto. Eu acho muito legal isso, eu gosto de ver esse crescimento dele. E se você está iniciando no hobby, isso é importante também para vocês. Um animal filhote, pequeno, ele vai fazer um equidize muito mais recorrente. Você vai ter espécies aí que vão fazer um equidize por mês, por exemplo. Outras vão demorar um pouco mais, mesmo sendo filhote. Mas, de um modo geral, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, vai ter um equidize desse animal na sua casa. Durante esse vídeo, eu vou fazer a explicação e vou colocando alguns takes, alguns vídeos, para vocês irem entendendo melhor o que eu estou falando, para ficar mais fácil de entender, mais didático. Lembrando que eu não tenho... eu tenho ainda tarântulas sling, mas eu não tenho nenhuma tarântula menor do que 2 cm. Eu acho que a menor tarântula que eu tenho, tem aí seus 2,5 cm para 3 cm. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como que eu faço tudo. Terrário, alimentação, umidade, tudo. Vou falar tudo para vocês. E no final do vídeo, eu vou colocar alguns takes de alguns vídeos alimentando minhas tarântulas. Então, não perde esse vídeo, acompanha, assista até o final. Sobre o terrário que você vai manter a sua tarântula, sua sling, eu aconselho sempre... aliás, todo mundo aconselha sempre potes pequenos. Esse daqui é para uma tarântula sling. Você pode ver que não vai ter muito espaço para ela, realmente. A ideia é a seguinte, a ideia é que o alimento fique sempre próximo dela. Por quê? As tarântulas, elas não são especializadas em caçar animal. Poucas tarântulas vão atrás do seu alimento, entendeu? Boa parte delas ficam na sua toca, o animal passa próximo e ela dá o golpe. É a forma de emboscada que elas utilizam normalmente. Então, aqui você vai manter a sua tarântula. E quando for alimentar, você vai alimentá-la da seguinte forma. Você vai manter ela aqui dentro. Aqui na tampa, você vai fazer alguns furos. Se você não tem nada para fazer furos, pode furar com um garfo. Pega um garfo, força aqui. Vai fazer três furos. Os furos não precisam ser muito grandes. Atenção nisso, importante. Cuidado com o tamanho dos furos, que é para onde vai fazer circulação de ar, troca gasosa e outras coisas. Cuidado com o tamanho desse furo, porque existem muitas histórias aí de gente que fez um furo muito grande, achando que o animal precisava de muito oxigênio. E o animal acabou fugindo por esse furo e nunca mais foi encontrado. Se já aconteceu isso com você, deixa no comentário aqui para eu saber. Aqui eu coloquei um substrato meio a meio. Como eu não tenho tarântula desse tamanho mais, eu coloquei esse aqui nesse pote só como exemplo mesmo. Se for uma tarântula arborícola ou arbórea, você pode sim colocar uma casca de árvore aqui inclinada para ela poder ficar em cima. Mas atenção gente, se ela for arbórea, você pode fazer isso. Mas isso depende de espécie para espécie. Por exemplo, as poescilotérias metálicas vão precisar de um pote um pouco maior para elas poderem ficar em cima, porque as poescilotérias ficam geralmente na parte superior do terrário. Agora, já uma psalmopeu hermínia, ela tende a ficar no substrato. Mesmo sendo uma tarântula arbórea, ela tende, quando sling, a ficar no substrato. Inclusive isso aconteceu alguns, vamos dizer assim, uns haters, sei lá, os donos da verdade. Eu postei um vídeo num grupo de tarântula e o pessoal veio me perguntar, me falar que o terrário estava errado, que eu não sabia nada das tarântulas, que eu não sabia como cuidar, que não tinha estudado, que era para estudar o mínimo, enfim. Isso daí é tema para outro vídeo. Mas a hermínia, a psalmopeu hermínia, ela quando filhote, quando sling, ela tende mesmo a ficar no substrato. Você pode até colocar alguma coisa para ela ficar em cima, mas ela vai tender sempre a ficar no substrato. Em relação à umidade, a umidade eu faço sempre controle de umidade um dia antes da alimentação ou um dia depois da alimentação. Você vai gotejar pela lateral do terrário. Você coloca a água sempre escorrendo pela lateral do terrário. Você vai colocar um pouco de água, sempre escorrendo pela lateral, porque algumas tarântulas não gostam do substrato muito úmido, encharcado. Então, você colocando pelo cantinho, a água vai descer, vai acumular embaixo e vai distribuir a umidade para o terrário inteiro. Então, nem sempre você vai ver um terrário todo úmido, com substrato todo úmido. Às vezes, a umidade está muito embaixo, mas ela está subindo ali, a água está evaporando, está perdendo ali as partículas, está subindo e está mantendo a umidade alta. Isso aconteceu também no grupo. Inclusive, o administrador do grupo veio falar comigo, mas dou ouvidos não. Deixa para lá. Em relação à alimentação das slings, eu costumo fazer de duas formas. Quando eu tenho grilos disponíveis, eu coloco uma pata do grilo ali dentro do terrário dela e, no dia seguinte, eu retiro essa pata do grilo. Faço isso de três em três dias ou, às vezes, de dois em dois dias, dependendo da espécie. Se eu não tiver grilo, eu corto um tenebro no meio e coloco a metade do tenebro dentro do terrário. No outro dia, eu retiro esse tenebro para não dar bolô, não dar mofo, para não dar problema. Então, fazendo isso sempre de três em três dias ou de dois em dois dias. Isso vai depender muito da espécie. Tem espécies que desenvolvem mais rápido, que se alimentam mais rápido e outras espécies que se alimentam mais devagar e com dias mais espaçados. Por que as slings tendem a se alimentar muito mais rápido? Você tem ali uma sling que é um animal muito menor que um adulto e você alimenta três vezes por semana. Como quando na natureza, elas correm um risco muito maior de serem predadas por um animal. Então, elas tendem a se alimentar o quanto antes, o mais depressa possível, para poder se desenvolver muito mais rápido. Você vai ter aí sling que faz em troca, faz equidíase todo mês. Quando uma adulta, faz aí de três em três meses, dois em dois meses, depende da tarântula, cinco em cinco meses. Então, as slings na natureza, elas tendem a se alimentar muito mais rápido, com muito mais frequência, justamente para poder se desenvolver mais rápido e deixar de ser uma presa fácil para os predadores. Lembrando, gente, que no final desse vídeo, eu vou colocar alguns vídeos de alimentação e vou explicar um pouquinho como é que eu fiz a alimentação delas também, tá bom? Ou mesmo só colocar as imagens que eu acho que já dá para perceber com essa explicação que eu dei. A respeito de equidíase, a equidíase, como você pode saber se uma tarântula está na pré-equidíase ou não está na pré-equidíase? O animal, quando ele está na pré-equidíase, o abdômen dele tende a ficar um pouco mais escuro. Alguns aparecem em uma mancha escura no abdômen. O abdômen geralmente está muito inchado, está muito grande, está um tamanho desproporcional do que o normal. E você pode reparar a coloração dele um pouco mais opaca, do animal. Isso daí vai estar na pré-equidíase. E geralmente, eles tendem a não querer se alimentar. Então, se o animal não está querendo se alimentar, está com o abdômen inchado, então não se preocupe, só mantenha a umidade dele controlada, de acordo com cada espécie, que aguarda um tempinho, que daqui a pouco ele vai fazer equidíase e você vai ter um animal muito maior e provavelmente vai ter que trocar de terrário. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem ficado até o final desse vídeo. Qualquer dúvida, pode mandar direct lá no Instagram, pode deixar aqui no comentário, faz um sinal de fumaça, dá um alô, dá um grito, que a gente está sempre respondendo vocês. Muito obrigado por terem ficado até o final. Fique com Deus. Valeu! Fique com Deus. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.